Eu destruo essa solidão, espalho coisa sobre o chão de giz. Eu destruo essa solidão, espalho coisa sobre o chão de giz. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu destruo essa solidão, espalho coisa sobre o chão de giz. Há tantas violetas velhas sem um colo brilho. Eu queria usar, quem sabe, a camisa de flor. Ou de velos. Mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Eu destruo essa solidão. 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 Prazer é meu, prazer é meu. Pode ter certeza. E todos os interessados aqui, cara, a primeira pergunta que eu pergunto é aonde você estudou e aonde você nasceu? Eu estudei em vários locais. Na minha vida, eu tive uma vida bem assim, com bastante mudanças de cidade, por causa do meu pai e o trabalho dele. Mas a primeira escola que eu estudei foi em Avaré, a minha terra natal até. Foi no SESI 300, tinha o SESI 300 em Avaré. E por aí em diante, passei por Itapetim, Gangatuba, Bauru, Agudos, vários locais. E graças a Deus encontrei aí o meu, vamos dizer assim, o meu pôr do sol aqui, tranquilidade na cidade de Itaí, que é onde foi que eu terminei meus estudos e estou morando aqui até hoje, graças a Deus. E qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi com meu pai, Will. Desde criança, sempre aprendi a trabalhar, fui junto com meu pai. E aprendendo a dar valor nas coisas que realmente fazem parte da vida de uma pessoa, né? O meu pai teve uma base muito forte, meu pai teve uma, assim, uma aptidão para as coisas, para as bases, assim, para o tipo da educação familiar muito grande. Ele deu uma base muito grande para a gente. E nisso tudo está introduzido a questão do trabalho. A gente sempre foi muito trabalhador aí, vamos dizer assim, né? Nessa parte desde criança e daí em diante, consequência, usina, usina panorâmica, na época que tinha Itaí também. E aí, vários locais até chegar na prefeitura, onde eu estou quase 15 anos já. E daí, como foi trabalhar assim, funcionário público, né? Sim. O funcionalismo é... O funcionalismo eu tive várias passagens por várias gestões, né? O setor de gestão. No caso, eu trabalhei tanto aqui na garagem municipal, trabalhei no Endemias, no caso, que é o controle de vetores. Depois eu fui para o CRAS, no Capitão Cesário. E do CRAS eu passei no Departamento de Cultura, onde a gente teve um trabalho aí. Isso foi um trabalho muito legal. Você trabalhou na portaria, na garagem? Não, não. Na garagem. Ah, tá. O meu padrão trabalhou na portaria lá na garagem. Olha que legal. Quem que era? O Aparecido. Aparecido. Ele que eu falei. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Eu não imaginava que eu trabalhava. Então, trabalhei lá. Trabalhei na garagem, na parte de mal intenção. E aí, por diante... Ah, sim. E da cultura, como foi se você passasse para se falar da cultura, né? Na cultura foi bem... No começo foi bem difícil, viu, pessoal? Porque, na verdade, o que acontece? Deixa eu só silenciar aqui um pouquinho. A gente teve aí, no caso, o começo de uma pandemia, né? Onde a gente começou nosso trabalho, estruturação do setor e tudo mais. E a gente passou por um período muito difícil. Até então, aí, a gente fez um projeto chamado Sala Cultural e a gente apresentou o festival de inverno. Vocês devem ter lembrança desse festival. Até o Will participou. Grande artista, viu? Grande artista. Ele participou do festival também e é onde a gente abriu as portas aí pro pessoal estar se apresentando, fomentando a cultura, né? No caso, o artista ia voluntário pra esse evento e fazia ali a sua apresentação. E pra gente foi muito gratificante porque era um período especial, era um período de pandemia. Ninguém sabia o que era aquilo tudo que tava acontecendo e foi um alento aí pras famílias que estavam na casa, que poderiam assistir as lives ali e ter um pouquinho dessa tranquilidade, né? De estar ali assistindo os seus artistas, o pessoal que conhece, vendo ali. E pra gente foi muito gratificante. Ah, sim. E é legal a sensação, né? Por exemplo, hoje eu tô apresentando você, entrevistando você. Cada vez você tá me apresentando... Sim, pois é. É uma troca, né? É. É só por isso que é bom a cultura numa cidade. A cultura é bom por causa disso. Você vai estabelecendo as amizades, vai conhecendo as pessoas e, dentro disso, você vai tendo uma grande, vamos dizer assim, uma grande gama de artistas ali. E, no caso, foi que nem o Will falou. Eu entrevistei a ele, agora ele tá me entrevistando e assim por diante. Aham. E é legal, pessoal, que na entrevista lá que ele teve com o pessoal do teatro, abraço o pessoal do teatro lá, o Enzo, o pessoal lá. Pensa no pessoal bom, né? É. Então... E daí ele... Nós vimos ele sendo apresentador e tal. No outro dia, ele foi como um artista, como um cantor. Até que... Me surpreendeu até, na hora que eu via live. Cantando Gizzi, que é o Gizzi do Zé Ramalho, Caebo Ramalho. E eu falei, nossa, é bom. O dia que ele foi no canal, a primeira música eu pedi pra ele. E a música, Carlos? Como que surgiu? A música surgiu pra mim quando eu tinha 15, 16 anos. Foi bem moleque mesmo, assim. Depois que eu saí até do trabalho e da escola. A gente sempre se reunia. Eu e uns amigos meus. Até o Jorge trabalha hoje na prefeitura com a gente. Um abraço pro Jorginho. Um abraço pro Jorginho. Tem o Mauro de Olambra. Tinha o falecido Adriano. Que tocava com a gente. Filho do Peru também. Que tocava nessa época com a gente. Meu primo Serginho. Mandar um abraço pro meu primo. Pra toda a família. E a gente começou por ali. Reuniu ali. Na verdade, foi meu primo que falou. E aí, começamos lá. A fazer nossos ensaios. Lá na casa do Jorge. Lá na vila da... Na Beira Rio. E... E aí, começou. Começou a vontade de cantar. De tocar. E sempre recebendo o apoio da família também. Dos amigos também. A gente foi passando por vários... Por várias bandas, na verdade. Eu mesmo comecei essa parte com essa banda chamada Atos. Depois, trabalhei um tempo com o Renato na banda antiga. Chamava Matéria Prima. Matéria Prima. Foi uma das primeiras bandas de baile que teve aqui Itaí. E aí, o que acontece? Depois disso, virou Supremos. E aí, passei a trabalhar no Paraná. Fui convidado a fazer um... Fazer um teste numa banda do Paraná. Chamada Enterprise Banda Show. E aí, acabei indo pra lá. Passei no teste. Junto comigo tinha vários cantores ali fazendo o teste também. E graças a Deus, fiquei lá. Quase um ano e pouco, eu acho que fiquei lá. E... Foi uma grande bagagem pra mim, assim. No caso, como artista. E depois vim embora pra cá pra ajudar o meu pai também na parte do trabalho dele. E... Acabei montando minhas coisas aqui e fazendo a Lisbon Banda e Acústico. Quer mandar mais um? Mando, mando sim. Qual? Qual que você toca mais no show? Fora essa? Fora essa? Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não. Onde estou? Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virar-se só. Minha mente virar-se só. Mas só chove, chove. Chove, chove. Que chove muito. Coisa boa na vida de vocês. É muito. Então, Will. Pra gente que trabalha com música. Pra vocês que trabalham com teatro. Tá sempre um conjunto com o pessoal. É muito bom. Sempre bom trocando umas ideias. Conversando com o pessoal. Pra todo mundo tá sabendo onde tá isso. Trocando experiência, figurinha. Que nem a gente fala. Então, é isso. Antes desse contato, você apaixou? Vou deixar assim. É, vamos aí. O contato meu praxão é 14997064015. Quem quiser acompanhar o meu trabalho também. Vou aproveitar que eu ensejo aqui o gancho também. Dizer pra você que eu me candidatei a vereador. Me candidatei a vereador nessa eleição. É a primeira vez que eu entro candidato. E, como eu ia falar. A gente tem muitos projetos aí envolto a cultura. E em outras partes também aí da gestão. Pra ajudar a beneficiar a cidade mesmo. E uma coisa que eu ia falar pra você. O que que quer dizer projetos? Muita gente pensa no que seria um projeto. Projeto é como se fosse um currículo. Certo? Quando você vai procurar um serviço. Você tem que levar o que? Pro futuro patrão. Seu futuro... Currículo. Isso. É um currículo. Então, a proposta serve como um currículo. Eu estou pedindo um emprego agora pro povo da cidade. E se eles acharem meu currículo assim. Que seja legal pra eles. As ideias sejam boas. Então, fica à vontade aí. Pra dar uma opção de voto pra gente. Mas, é aquela questão. A gente sempre é preocupado com isso. E na gestão. Trabalhando como servidor. A gente consegue ver muitas... Muitas coisas que precisam ser ajustadas. Você entendeu? E são coisas que a gente sabe que dá pra trabalhar. E é por isso que eu investi nisso aí agora. E também pra ajudar essa parte na parte da cultura também, gente. E, queira ou não, a gente precisa ter mais representatividade. Precisa ter, assim, mais alcance. Que nem, no caso, o teatro precisa aparecer mais. Um cantor precisa aparecer mais. Um grupo de dança. E por aí em diante. Então, a gente precisa fomentar a cultura. E pra isso a gente precisa de representatividade. E é por isso que a gente saiu candidato a vereador nessa eleição. Se puderem, dêem um voto, hein? Carlonisbon 2222. Com o Zé Ramiro 11, prefeito. Então, porque é acreditar, né? Se você for lançar um cara de fora, para o absurdo. Para o pessoal que tá aqui na cidade. Exatamente. Dar apoio pro pessoal. Na verdade, existem aqueles grandes shows, no caso. Que tem que, na verdade, fazer parte do calendário. Mas também a gente precisa ter mais ações culturais. Que nem a gente tem uma programação legal pra isso aí. Engloba várias partes. Workshops. Oficinas culturais. Então, isso vai acrescentar mais. Vai fomentar mais a cultura. E vai ajudar o artista. E é pra isso que a gente tá na luta. Legal. E o pessoal foi perguntando, né? O cara não tá sentado no banco? O cara não tá sentado aqui no instrumento, né, Carlon? Então, não tem como se dar uma palinha. O banco aqui é pro nosso apresentador. Uma palinha. A palinha pra nós, e aí. É, velho, velho. É, velho, velho. O homem tá todo em vão, pai. É, velho. Então, Will. E aí a gente tá nessa batalha aí. É... Vamos juntos. Vamos trabalhar pra que as coisas aconteçam. E se Deus quiser aí, o pessoal vai ter a consciência. Vai votar aí com bastante ideologia em propostas. E é o que a gente precisa. É disso, né, pessoal? Sem propostas a cidade não anda. Né? Então, a gente precisa disso. E a gente conta com vocês, tá? Valeu. Manda mais uma pra nós. Pra encerrar? Posso? Eu vou ver se eu lembro uma aqui. Mas eu acho que vou lembrar. Eu posso fazer uma segunda voz? Pra você cantar pra fazer uma segunda voz? Pô! Claro! Eu não sou muito bom pra cantar, mas dá ver eu cantando. Não tem como... Claro que pode. Ando devagar, porque já te li prece. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada a ser. Antes disso, é a última pergunta, pessoal. Aqui a pergunta. Qual artista que o caramba gostaria de ver eu fazendo horror? Michael Jackson. Michael Jackson. Beleza, irmão. Agora eu peguei. Ele me pegou aqui com as músicas e eu peguei ele. Mas eu agradeço desde já aí pela presença nessa entrevista. Eu gostaria muito de deixar aqui meu abraço no coração de cada um que está aqui presente hoje. Um abraço no coração do Will. É um grande artista. Merece ser sempre visto aí nas redes sociais. E vamos deixar o like no canal, gente. É muito importante para ele. É muito importante para o artista. É muito importante para fomentar a cultura. Beleza? Deus abençoe, Carlos. E eu que agradeço. Só um abraço, meu querido. Tá com Deus. Isso aí, pessoal. Essa entrevista é o Carlos Lisbon. Deixe o like, comenta e compartilha. É nóis! Até mais!